A temporada de 2007 foi feita para celebrar 30 anos desde a estreia do Sítio do Picapó Amarelo na Rede Globo. A trama estreou dia 9 de abril, às 9h50 da manhã. E diferentes dos anos anteriores, a trama contou com histórias apenas baseadas no universo de Lobato, com referências às aventuras vividas na temporada de 2001. As histórias eram criadas pelos roteiristas e foram enriquecidas com o nosso folclore brasileiro. A pré-produção da sétima temporada do Sítio começou no final de setembro de 2006. Carlos Margalhães já estava definido como diretor-geral da temporada. Em outubro, a equipe de redação já estava definida com Cláudio Lobato para ser o redator-chefe final e Cristiane Dantas. Rodrigo Salomão, que foram colaboradores na sexta temporada, continuam na equipe de redação. Lúcio Manfredi entrou na equipe a convidir Cláudio, com quem já tinha parceria em vários trabalhos. Cláudia Gomes e Gabriela Amaral entraram na equipe cuidando da parte do humor. A volta de Luciana Sandroni foi confirmada logo após o final da sexta temporada, o que agradou muito os fãs. Sônia Travessos, grande conhecedora sobre a vida de Lobato, fechou a equipe como consultora pedagógica. Até o final de novembro de 2006, a equipe técnica já estava toda definida. Os trabalhos de construção do cenário, definição de elenco e confecção de figurinos terminaram pouco antes do Carnaval de 2007. As gravações começaram oficialmente no dia 19 de fevereiro de 2007, mas não foi para todo o elenco. Alguns atores e atrizes como Solange Corro, que fez A Cuca, Nelson Xavier, que foi o falso barão, e Juliana Paiva, que foi a Yara, começaram a rodar cenas no dia 12 de março daquele ano. As equipes de figurino e caracterização trabalharam com um novo conceito para repaginar o visual dos personagens do sítio do pica-pau amarelo. A caracterização foi inspirada nos anos 50, mas sem abrir mão da preocupação em reproduzir o universo criado por Monteiro Lobato. Um dos maiores desafios da nova temporada foi a caracterização da Cuca. Nos anos anteriores, a personagem usava uma fantasia de jacaré. Já em 2007, seu visual foi elaborado por meio de maquiagem e figurino. Uma tentativa de afastar a personagem de uma atmosfera de teatro infantil, aproximando-a de uma estética mais televisiva. Cuca continuou com sua textura de jacaré, mas ganhou ares de bruxa. Os dentes e as unhas de crocodilos usados pela personagem foram feitas sob medida para a atriz Solange Couto, pela equipe de efeitos especiais formada por Ricardo Menezes, Glaucio César e Cláudio Sampaio. Os personagens Marquês de Rabicó e Visconde de Sabugosa também receberam uma atenção especial em relação à caracterização. Rabicó ganhou nariz e orelha de latex, especialmente feitas para o ator Ricardo Tos. A caracterização do Visconde de Sabugosa passou por algumas experimentações antes de chegar ao resultado final. A princípio, foi produzindo uma máscara de mousse de latex que, embora tenha agradado a direção, era muito incômoda para o ator. Finalmente, a equipe decidiu usar no ator uma peruca vermelha e fazer a maquiagem usando Airbrush, que projetava o desenho do milho no rosto sem a necessidade de uma prótese. Emília também apresentou mudanças em seu visual. No lugar das cores vermelhos e amarelo, diferentes tons de rosa passaram a predominar no vestido da boneca. Sua maquiagem ganhou um tom de bege para fugir da impressão de porcelana. E os cílios foram alongados, dando um ar mais angelical ao personagem. Além disso, seu cabelo, que era antes de pano, agora era feito de lã. Para criar um novo cenário do sítio, as equipes buscaram referência no texto de Monteiro Lobato, que costumava fazer descrições detalhadas dos cenários onde a ação se desenvolvia. A primeira versão do Infantil na TV Globo, de 1977, também serviu de inspiração para a equipe. Segundo o cenógrafo Raul Travassos, o trabalho desenvolvido pela equipe de cenografia foi uma homenagem ao cenógrafo e figurinista Arlindo Rodrigues, responsável pela criação de cenários do programa de 77. A temporada de 2007 foi a que marcou menos audiência, sendo o principal motivo para o término do sítio do Picapau Amarelo. Em sua primeira semana, marcava em torno de 11 pontos, uma ótima colocação. Mas até o final de maio de 2007, marcava amargos 7 pontos. Após os jogos pan-americanos, o sítio voltou com algumas novidades e histórias mais longas, com o objetivo de melhorar a audiência. Mas o Ibope só diminuiu, e chegava a marcar 4 pontos, uma péssima colocação. Seu último capítulo marcou 5 pontos, com picos de 6. Apesar da baixa audiência, não se pode negar que foi escolhido quase todo um elico de peso. A Emília agora estaria sendo voltada a ser interpretada por uma adulta. E a atriz escolhida foi Tatiane Goulart, que contou na época que estava lendo toda a obra de Lobato para tentar achar para sua Emília uma graça e uma meiguice. Ela também contou que tem cada uma das outras Emílias na Emília dela. Ela contou que não poderia fazer essa Emília desprezando essa memória, que seria uma ofensa. E ainda completou dizendo que gostaria de homenageá-las. Cá entre nós, ela lembra um pouquinho das outras Emílias, né? Outra grande mudança foi no personagem da Cuca, que pela primeira vez teria abandonado a sua forma de jacaré e agora estaria sendo interpretada totalmente por uma mulher. Diferente das outras versões que eram feitas por bonecos. A atriz que fez a Nossa Cuca de 2007 foi a ilustre Solange Couto, que disse na época que sua filha temia o personagem e até havia pedido ela para parar. A atriz tinha contado também que não queria fazer a TV naquela época, mas que não conseguiu recusar o convite para atuar no sítio do pica-pau amarelo. Beth Lagos, que interpretou a Dona Benta, ficou emocionada com o convite e disse que estava encantada de prestar uma homenagem para a nossa eterna Zilka, que havia interpretado Dona Benta nas temporadas antigas do sítio. O papel de Pedrinho ficou com Vitor Maia, que inicialmente seria do ator Nicolas Prastes, que recusou o convite por estar na Disney e não querer ir embora. O papel de Narizinho ficou com Raquel de Queiroz, que havia feito outros trabalhos na Globo. O Visconde agora era interpretado por Kiko Mascarenha, Tia Anastácia por Rosa Maria e Tio Barnabé por Gésio Amadeu. O Rabicó deixou de ser um boneco e agora era interpretado por gente de verdade usando orelhas e focinho de porco. E o burro falante agora era um burro de verdade com voz de pessoa. Inclusive a mesma voz desde 2002. O Saci agora não era interpretado por Isaac da Hora e sim por Fabrício Boliveira. E além da presença fixa do Saci, tínhamos também a do Caipora, que estava sendo interpretado por Humberto Carão. Quem diria, hein? Além dos novos personagens do Arraial dos Tucanos, que eu prefiro não focar muito. As gravações foram encerradas oficialmente no dia 17 de novembro de 2007, que foi o dia de exibição do último capítulo da temporada. A equipe e o elenco foi avisado que o sítio seria cancelado. E apesar de ter sido a última temporada, hoje em dia é uma das mais difíceis de se encontrar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você tiver gostado, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, que vai ajudar muito. Comenta aqui embaixo também o que vocês mais gostavam na temporada de 2007. Um beijo e até a próxima.